Eu gostaria de fazer um breve resumo da forma como eu entendo todo esse procedimento que ocorreu em nossa cidade. Esse breve resumo se dá em função, primeiramente, de uma denúncia protocolada junto ao Ministério Público, a partir de uma denúncia de pseudo-superfaturamento de merenda escolar, que num registro de preço, não houve nem licitação, era um registro de preço, e a partir daí, como diz o nosso procurador, o processo andou de acordo com as leis naturais. O Ministério Público, ao aceitar a denúncia, solicitou que o juiz verificasse, pediu algumas providências, e o juiz, em função de uma questão do período-tempo e sem julgamento, porque, na verdade, ele entrou no mérito, ele acabou despachando uma liminar, que, obviamente, nós não concordamos, e acabamos entrando com agravo no tribunal e a paz voltou outra vez ao município. Eu não posso me preocupar com o preço do sal. Se o sal é R$ 1,75 ou R$ 1,92, não é da minha alçada. Isso é um aspecto pequeno, menor, dentro da necessidade que eu tenho de colocar comida no prato de cada uma das alunas das nossas escolas. Isso é fundamental para mim. Nosso objetivo, primeiro, é dar uma merenda de excelente qualidade para a população de Guaxupé. Temos quase 4 mil alunos na rede municipal. Agora, com as creches, nós vamos aumentar isso. E precisamos que a merenda seja a melhor qualidade possível. Algumas providências, e são três. A primeira delas, vou abrir uma sindicância independente com servidores de carreira da Prefeitura Municipal para apurar item por item desse malfadado processo de pregão ou registro de preço da merenda escolar. Não quero nem servidor de cargo de confiança. São servidores de carreira que irão fazer parte dessa sindicância. Vou nomear hoje para que se faça essa sindicância, porque eu exijo e eu quero transparência nisso. Segundo aspecto, vou me reunir com o presidente da Câmara, vereador Jorge Batista Bento, à tarde, e gostaria de ouvi-lo sobre algumas denúncias graves que ele fez na última reunião da Câmara Municipal. Não gostaria de tomar nenhuma atitude de afogadilho, porque já fui injustiçado, inclusive agora, e não gostaria também de ser injusto com alguém. Por isso, não vou tomar uma atitude de pronto. Mas quero ouvir o presidente da Câmara, no sentido de que ele me passe elementos que possam ser apurados, e não tenho a menor dúvida. Qualquer irregularidade que vier a ser detectada, é detectada, sumariamente eu exonero o servidor, especialmente se for servidor, cargo de confiança. Basta para isso perder a minha confiança. Já fiz isso em outras ocasiões e farei todas as vezes que for necessário, senhores não tenham dúvida disso. Terceiro item. A questão de um decreto que estou fazendo hoje, após a Câmara também, mais uma vez, agradecer, ter a sensibilidade de aprovar uma transformação de departamentos em secretarias, que foi votado e referendado na última reunião. Isso nos dá autonomia para as secretarias, e aí eu posso, de fato, transferir para cada secretário a incumbência de cumprir e de acompanhar cada licitação do seu departamento. Por que isso? Porque cada secretário tem condição de saber exatamente, tecnicamente, o quanto vale, o quanto não vale, aspectos técnicos de cada produto. Então, a partir de hoje, esse decreto passa a valer, cada secretário acompanha todo o processo dentro do seu departamento, do seu secretaria. Eu gostaria de dizer que, da minha parte, eu não tenho nenhuma restrição à figura da vice-prefeita. Foi uma pessoa valorosa durante a campanha política e talvez não tenha se ausentado do processo político, eventualmente, talvez, aí é uma questão de especulação, por não ter ocupado o espaço que ela achava necessário. Eu tenho uma interpretação, acredito que o papel do vice-prefeito deva ser, nessas eventualidades, assumir a administração, tanto que eu não estava preocupado com quem assumiria a administração municipal. O meu anseio era justamente que alguém assumisse a administração municipal nessa minha ausência, porque eu não tinha dúvida que eu votaria, o que não podia acontecer era justamente nós ficarmos sem uma figura, chefe do executivo, que pudesse ser a referência, o norte, um porto seguro para a população. Infelizmente, isso aconteceu. Não tenho nenhuma restrição pessoal com relação à figura da vice-prefeita. Se existe um descontentamento, talvez seja dela em relação à ocupação de algum espaço que não foi concedido. Mas, da minha parte, tenho um maior respeito pela figura da vice-prefeita. E, se fosse ela assumir a prefeitura nesse período, eu, legitimamente, reconheceria naturalmente, sem o menor problema.